Oi pessoal, eu sou o Alex, estudante da Evoluntime e hoje eu vim mostrar como a minha família é feliz. A nossa casa é pequena, mas aqui é a cozinha, aqui é a sala misturada com um quarto, esse é o meu irmão Jonathan. E como tá sendo a nossa quarentena, tá legal, até que tá legal, a gente tá tendo mais momentos juntos e por mais que a nossa casa seja pequena, Nós somos felizes! Aliás, família feliz! Famílias felizes!